Música Mais uma vez eu venho aqui no Ilhas Gregas Home Club. Olha, realmente um empreendimento diferenciado e é por isso que já é um sucesso. Muita gente tem vindo conhecer, faz uns 20 dias que tá no ar, você já viu com certeza. E olha, já tem bastante gente vindo conhecer. Tá esperando o que? Olha, um empreendimento realmente diferenciado aqui na região do Auer é o primeiro e único estilo clube. Ou seja, tudo que você precisa tem no empreendimento. Quantos dormitórios são? São dois dormitórios, todos com suíte, metragem quadrada total de 67 a 114 metros quadrados. Com condições de pagamento, uma pequena entrada de 4% e prestações iniciais de 874 reais. Facilidade pra você então, olha, mais de 20 itens de lazer aqui na frente da Marechal Floriano Peixoto, recém-reformada, pertinho do Terminal do Carmo, ou seja, tem tudo que você precisa, agência bancária, transporte, não perde tempo. Vem correndo, conhece esse decorado que tá muito bonito, você vai se surpreender e as obras já foram iniciadas. O empreendimento fica aqui na Marechal Floriano Peixoto, 7708, o telefone da Central. 33760444. Ilhas Gregas Home Club, venha conhecer.